Já tem data marcada, não é bom não, cadê o Juvão? O Juvão vem quando, o Juvão? Ele vem amanhã, né? Eu quero conversar com ele, quero saber os critérios, porque só tem gente pirada, que coisa! Olha, já tem data marcada o júri popular, que vai decidir, na verdade, o destino dos dois réus do caso Isaías Misael. Vamos relembrar essa história agora ao vivo com a Italine Marques, ela que vai trazer a atualização sobre esse episódio. Ita, atualiza a gente, por favor. Oi, Fabão, mais uma vez, boa tarde pra você, amigo, boa tarde a todos que estão conosco no plantão. Olha, esse caso, esse crime aconteceu em março de 2020, né? Aproximadamente três anos, quando esse rapaz, o Isaías Misael, à época com 20 anos, foi assassinado dentro do complexo socioeducativo que fica no bairro da Santa Lúcia, na parte alta aqui de Maceió. Ele que cumpria pena por contravenção contra criança e também homicídio qualificado, ele dividia o alojamento com outros quatro rapazes, de 18 a 20 anos. E um desses rapazes confessou o crime, o Isaías Misael, que foi espancado e também enforcado, um lençol foi colocado no rosto dele pra que ele não gritasse, não pedisse por ajuda, e ele foi enforcado e espancado até a morte. Já tem data marcada pra esse julgamento acontecer, Fabão, um júri popular, que está marcado pra acontecer daqui a aproximadamente dois meses, que é no dia 25 de maio. Nós entramos em contato com o advogado, o Arthur Lira, o advogado que acompanha essa história, esse caso, do Isaías Misael, ele confirmou todas as informações, inclusive ele vinha pra cá pra prestar uma entrevista ao vivo pra gente aqui no Plantão Alagoas, mas ele disse que está viajando, está em um compromisso fora de Maceió e por isso não pôde vir pra cá pra trazer esses maiores esclarecimentos. Mas a novidade é essa, Fabão, esse crime que aconteceu, né, aproximadamente três anos, pertinho agora, né, de completar três anos, aconteceu no dia 30 de março do ano de 2020, e daqui a aproximadamente dois meses, vem aí essa resposta da justiça, né, com esse júri popular, onde esses dois réus, esse rapaz que confessou o crime e um outro rapaz também, que dividiam esse alojamento com o Isaías Misael, vão ser julgados por esse crime. Esse homicídio, espancamento e também enforcamento que vitimou esse jovem sócio-educando, né, que estava cumprindo essa medida sócio-educativa. Eu volto com você, Fabão. Obrigado, Italino e Marques. A maldade está dentro do coração de cada pessoa, né? A maldade, ela vem de cada ser humano, é impressionante. Não é às vezes porque o cara está cumprindo uma medida sócio-educativa, o cara está preso, de repente o cara fez uma bobagem aqui fora, vai lá tirar sua cadeia, cumprir sua pena, não é boa, mas tem gente que faz questão de fazer a maldade. E olha só, acaba se enrolando mais e mais, né? Justiça nesse caso, que é o que pelo menos a gente está observando que está sendo feito.